Eita, tamo entrada dos bailes, só mandelão, o cara é esse tipo Essa vai para as solteiras gostosas que tão aê No pique Gustavo Lima eu vou soltar o lelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Essa vai para as solteiras gostosas que tão aê Essa vai para as solteiras gostosas que tão aê Ae, suca, eu vou fazer na hora, ai A novinha, sapatinha, vai jogando pro tranguinha Vai descendo até o chão, com o botão, com o rabão A novinha, sapatinha, vai jogando pro tranguinha Vai descendo até o chão, com o botão, com o rabão Com o rabão, com o rabão Desce agora, desce, aaa Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Atenção, menina do Tik Tok É a gol de nossa E essa vai parar solteiras gostosas que tão, aê No brinque Gustavo Lima, eu vou soltar o lê E essa vai parar solteiras gostosas que tão, aê E essa vai parar solteiras gostosas que tão, aê Suca, eu vou fazer na hora, ei A novinha, sapatinha, vai jogando pro tranguinha Vai descendo até o chão, com o botão, com o rabão A novinha, sapatinha, vai jogando pro tranguinha Vai descendo até o chão, com o botão, com o rabão Com o rabão, com o rabão Desce agora, desce, aaa Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Sobe, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Atenção, menina do Tik Tok É a continuação Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele É isso aí, é isso aí, é isso aí